A Lua, sem dúvidas, é um dos grandes mistérios do universo, já que nós, seres humanos, conseguimos pela primeira vez pisar na Lua em 1969, na missão Apolo 11. Mas, existe o contar que aconteceram vários eventos estranhos e inexplicáveis, como também avistamentos de objetos voadores não identificados, ou melhor, OVNIs. A Lua, 20 de julho de 1969, atuando na missão Apolo 11, o astronauta Neil Armstrong, foi o primeiro homem a pisar na superfície lunar, mas como já dito antes, muitas coisas estranhas aconteceram nessa missão, se preparem para ouvir um suposto áudio que vazou internamente da NASA, entre o Apolo 11. Com o Centro Espacial Houston, confiram. Os Estados Unidos, é diferente, mas é muito bonita aqui. Apolo 11, nós temos. O que é? Nós temos uma explanação para isso. Nós temos uma, não se preocupe, continue o programa. O que é? Bom, é, é realmente algo que se parece fantástico. Você não é mesmo, não estou imaginando isso. O que é? O que já sabe o que? Você vai o outro lado? Você já vai o outro lado? Bom, esse cara é lhe. Ele está lhe. O que é isso? O que é isso? Tango. Tango. Está lá. Tango. Lose communication. Bravo, Tango. Bravo, Tango. So, olha, here's a mel. Here's a mel. Yeah. Mas isso é incrível. Essa gravação nunca foi confirmada pela NASA, mas há um tempo atrás, Neil Armstrong fez uma declaração importante, e que fizeram um pacto com a agência espacial para não divulgar essas informações, o que deixa a mensagem muito mais verídica. Todos nós estamos acostumados com a Lua e seu lindo brilho que a cada noite nos acompanha, mas você já se perguntou como ela surgiu? Claro que a maioria de nós já pesquisamos sobre o assunto, e que dizem que foi devido a uma colisão com outro planeta menor, há 4 bilhões de anos atrás, e como consequência desse impacto, o planeta Terra conseguiu sobreviver, mas o outro planeta ficou em pedaços, e com o passar do tempo, esses pedaços acabaram se tornando novamente um novo corpo, e foi aí que surgiu a Lua que conhecemos. Isso tudo é o que a ciência nos fala, mas os cientistas até agora não conseguiram provar se realmente foi isso que aconteceu. Praticamente, é a hipótese mais aceita entre a comunidade científica e as pessoas. Mas existem alguns fatos sobre a Lua que deixará essa hipótese científica do seu surgimento com bastante dúvidas. Por exemplo, o tamanho da Lua é maior em relação ao nosso planeta, maior no sentido em comparação com outros satélites do Sistema Solar, e também tem apenas 60% da densidade da Terra, e isso acaba tornando um pouco leve, o que é estranho já que a composição da Lua é praticamente de elementos pesados, como ferro, alumínio, magnésio e silício. Alguns cientistas também acreditam que a Lua poderia estar perdido e passando pela Terra, e foi aí que a gravidade da Terra teria puxado ela para se tornar então o seu satélite. Mas isso é praticamente impossível, já que a Lua teria que ter um movimento elíptico para acreditar nessa hipótese. Mas infelizmente não é assim, seu movimento é bastante circular e sincronizado com a Terra. E foi por causa dessas dúvidas que dois cientistas renomeados russos, Mijael Vazin e Alexander Chervakov apareceram com diferentes provas e fatos para mostrar que nosso satélite tem uma natureza totalmente diferente e que a origem pode ser artificial. Primeiro fato. A curvatura que a Lua tem é inexplicável. Não é totalmente esférico, mas também apresenta um formato oval e que segundo alguns estudos, a Lua é praticamente uma esfera oca. Sendo assim, os cientistas não conseguem explicar como que a Lua consegue suportar vários impactos de meteoros sem se romper. Talvez uma explicação mais aceita seja a existência de uma capa de titânio de aproximadamente 30 quilômetros de grossura. E como podem ver nas imagens, a Lua é cheia de marcas de impactos, já que não tem uma atmosfera para defendê-lo. E agora eu te pergunto, como a Lua pode suportar grandes impactos sem que haja grandes profundidades? Um dado importante é que na missão da Apollo 12, os tripulantes deixaram cair o módulo lunar de propósito na superfície da Lua, apenas para testar os sismógrafos instalados, que são aparelhos para detectar movimentos no solo. E o resultado desse teste foi incrivelmente estranho, já que o sismógrafo detectou grandes oscilações e os tripulantes conseguiram ouvir o som parecido com o sino durante oito minutos, mostrando uma grande chance da Lua ser oca ou que tenha algo dentro protegido por uma grande camada resistente. Segundo fato, as crateras da Lua. Na Terra, a grande maioria dos corpos que tentam invadir a Terra tem em frente grandes quilômetros de atmosfera, que acabam desintegrando o invasor. Mas como já dito antes, a Lua não tem atmosfera, então guarda todos os seus impactos com ela, desde pequenos impactos até grandes crateras formadas. O mais estranho é que esses grandes impactos fizeram pouca profundidade na Lua. É como se realmente existisse uma capa que esteja bloqueando a penetração de outros corpos. Por exemplo, existem crateras de 150 quilômetros de diâmetro, mas nem supera 4 quilômetros de profundidade. Mas segundo alguns estudos, em qualquer satélite normal, uma cratera de 150 quilômetros de diâmetro pelo menos deveria ter 50 quilômetros de profundidade. Lembrando que a famosa cara oculta da Lua possui muito mais crateras, montanhas e acidentes geográficos. Terceiro fato A órbita e o tamanho do satélite são quase fisicamente impossíveis. Se fosse natural, poderíamos afirmar que se trata de uma exceção rara do cosmos. Mas o que torna a Lua fisicamente impossível de existir? Bom, primeiramente, a Lua é o maior satélite de um planeta no Sistema Solar. E normalmente, todos os satélites são muitas vezes menores em relação ao seu planeta. Outro fator importante é a posição e a distância da Lua, já que está na medida certa para igualar com o Sol. E por isso, podemos apreciar esse raro fenômeno conhecido como Eclipse Lunar Total, onde a Lua cobre totalmente o Sol. Quarto fato Os mares lunares são regiões de lava vulcânica solidificada na superfície da Lua. Podemos observar até da Terra essas manchas escuras que são os mares. Esses grandes mares poderiam ser facilmente explicados em um planeta quente, com seu interior líquido, que emerge quando é impactado com algum corpo. Mas, se falando fisicamente, é muito mais provável que a Lua, pelo seu tamanho, sempre foi um corpo frio. Um outro grande mistério é a sua distribuição. Porque quase 80% dos mares lunares está do lado direito da Lua. Nosso satélite é o único satélite do Sistema Solar que possui sua órbita totalmente circular e perfeita. Quinto fato Nosso satélite é o único satélite do Sistema Solar que possui sua órbita totalmente circular e perfeita. Como também não gira como o corpo celeste natural. Por isso que só conseguimos ver um lado da Lua. Mas, o que faz com que a Lua se mantenha em uma posição quase perfeita? Na verdade, a Lua possui uma altitude e sua trajetória quase precisas. E, por último, algumas antigas civilizações não comentavam nada sobre a Lua. Por exemplo, a Declaração de Aristóteles, que conta sobre a cultura dos Pelasgos, que afirmam que essa cultura apareceu antes da Lua aparecer no céu. E na Bolívia, existem símbolos na parede do pátio de Calazaya, construído em aproximadamente 13.000 a.C., que nos mostra evidências de um momento específico quando a Lua entrou na órbita da Terra. Além disso, na Porta do Sol existe um calendário, onde também nos mostra evidências que um satélite menor girou uma vez ao redor da Terra. Existiam também os membros da tribo Chipchas, nas Terras Altas de Bogotá, na Colômbia, que tinham tradições orais se referindo a um tempo antes da Lua, que dizia. Como também a lenda de Zulu, na cultura africana, que diz que a Lua foi trazida para a Terra por seres lagartos, ou seja, reptilianos, e que estamos sendo controlados por eles a partir da Lua. Sem dúvidas, o caso da Lua é bastante interessante, já que existem vários fatores capazes de nos fazer questionar sobre sua verdadeira origem, coisa que talvez as grandes agências como a NASA já devem saber, mas infelizmente não contam para nós. Mas agora adoraria saber sua opinião, você acha que a Lua é um satélite natural, ou acha que pode se tratar de um objeto artificial? Responda nos comentários. E não se esqueça de comentar a hashtag somascarado, assim fica mais fácil de responder. Lembrando que todo domingo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, irei postar um vídeo novo. Então já deixa aquele like bem gostoso, que me ajudaria muito a continuar com o canal. E se inscreva para não perder mais vídeos assim. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante... Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos Bons Sonhos